A Câmara Municipal de Espinho, para assegurar a manutenção e o funcionamento de uma das maiores feiras da Península Ibérica, semanal, que é a Feira de Espinho, teve o cuidado de reforçar todo o seu dispositivo de aconselhamento e sensibilização, porque é disso que se trata. Portanto, numa área como a que nós atravessamos em termos de garantir a segurança e a saúde pública, temos naturalmente que reforçar pontos de sensibilização para todos os contos que frequentam a Feira de Espinho. E foi isso que fizemos. Naturalmente, temos cinco pontos nas entradas principais da Feira, onde é disponibilizada a solução alcoólica, onde é aconselhado o afastamento e a obrigatoriedade do uso da máscara, bem como a medição da temperatura para quem se disponibilizar a fazê-lo. Todo este esforço vai no sentido de, efetivamente, dar cumprimento ao plano de contingência que a Feira de Espinho disponibiliza e está aprovada para a Direção-Geral de Saúde. E pretendemos, tão simplesmente, que as pessoas circulem em segurança, conscientes das suas obrigações individuais e pessoais e cada um tem que dar o seu compromisso e o seu patrocínio a todo o bem-estar de quem frequenta e usufrui deste espaço, que queremos que se mantenha semanalmente em funcionamento. É esse o esforço que nós estamos a fazer e é esse o objetivo que nós pretendemos atingir. Portanto, aqui estamos hoje novamente a operar como o comum normal, todas as segundas-feiras. Penso que houve aqui uma ligação de ideias de conseguirmos juntar o melhor processo possível para que esta feira continuasse a ter o seu sucesso e cumprindo as normas da DGS. O município de Espinho, a Câmara Municipal, reforçou o seu contingente, onde tem proteção civil, segurança privada, os seus funcionários, toda a gente aqui a reforçar uma equipa bastante grande para que tudo seja assegurado no cumprimento da segurança e do distanciamento de toda a gente. Portanto, havendo todas estas normas implementadas, acho que estamos num princípio de um bom caminho de continuidade, onde toda a gente pode vir dispor da feira de Espinho, porque pode-se sentir completamente em segurança. Obrigado. 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 Obrigado.